Senhor Presidente, cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Senhor Professor Domingos Fernandes, cumprimento em nome do Partido Social Democrata e reconhecemos as suas qualidades pessoais, as suas qualidades académicas e o seu percurso profissional e cívico relevante para o exercício do cargo a que se candidata. O Conselho Nacional de Educação é um órgão independente, com funções consultivas, funciona junto dos Ministérios da Educação e da Ciência, da Tecnologia e do Ensino Superior. O seu professor aqui já deixou estas indicações e que na sua opinião a relação com o Governo deve ser uma relação profunda em que as questões devem ser abertas, sem limites, discutidas e a relação com a Assembleia da República e aqui com a Comissão da Educação, assim que presumimos, deve ser também uma relação prestigiada. Ora, muito bem, o grupo parlamentar do PSD entende que, infelizmente, nos últimos tempos o Conselho Nacional de Educação tem mitigado alguma da sua independência e autonomia, que aliás estão consagradas estatutariamente, não tem tido uma agenda própria e por isso talvez tenha perdido a sua relevância. Por isso, senhor professor, queremos agradecer a sua disponibilidade para aceitar ser candidato ao Presidente do Conselho Nacional de Educação e queríamos deixar-lhe aqui algumas questões. Sobretudo esta. Que motivos é que o levaram a aceitar esta candidatura? Quais as garantias que nos pode dar quanto à independência, à pluralidade e à autonomia na intervenção do Conselho Nacional de Educação no exercício das suas competências consideradas fundamentais para a melhoria da educação? Que balanço é que o senhor faz da lei de bases do sistema educativo? Na sua perspectiva, que alterações é que são necessárias fazer? Que aspectos que, no seu entender, constituem constrangimentos ao exercício das suas funções e que podem ser objeto de eventual alteração legislativa? E gostaríamos também de falar, naturalmente, do orçamento, do orçamento do Conselho Nacional de Educação, que em 2020 foi de 680 mil euros. Na sua perspectiva, este é um orçamento suficiente para os projetos que tem e os meios técnicos e os humanos serão suficientes para implementar aquilo que será o seu projeto. Por último, senhor professor, partimos do pressuposto que vai ser eleito na sexta-feira, por isso, desde já, queremos deixar-lhe os votos de muito sucesso e de muito bom trabalho. Muito obrigada.